Música 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 Carnaval Cadê esse homem? Amor Por que esse homem foi? Amor Oxe Cadê tu hein homem Amor Por que foi? Tu ta chorando amor Por que tu ta chorando? O que foi? Fala por que tu ta chorando Calma Tu lembra? Na moral tu lembra? Tu não engravidou com 16 anos? Engravidei Se eu não casar vou passar 20 anos preso Não foi? Então amanhã faz 20 anos Se eu tivesse sido preso ia ficar livre amanhã E tu ta chorando por que? Tu não foi preso Então agora eu me casei Tô preso vai estar 20 É o que irmã? Música 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 Música